Supostos bandidos que teriam assaltado um senhor em uma comunidade em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, viralizaram nas redes sociais. Na verdade, foi uma senhora. As imagens mostram o momento em que os suspeitos são perseguidos e levaram uma surra após o roubo. Dá uma olhada. Esta primeira imagem mostra quando dois homens perseguem de carro a dupla de supostos assaltantes que fugiam em uma moto. Pega não, joga no chão. Pega, fala que vocês mexeram com bandido. Pode ir, arrebenta mesmo. Poucos segundos depois, eles conseguem acertar a motocicleta. Os próximos vídeos mostram que os dois suspeitos, na sequência, foram colocados dentro do veículo e castigados com um pedaço de pau. Após o corretivo, os dois suspeitos foram liberados em um terreno. Vai, desce os dois, vai. Desce os dois. Deita aí no chão aí. Não vai matar vocês não. Vai, vaza. Vai, vaza. Vaza, seu sem-vergonha. A punição repercutiu na comunidade. Acabou de levar um pau aqui no Jardim Célia porque estava roubando da senhora no ônibus. A senhora desceu no pão de ônibus. Olha que situação. Celulares em velho da coitada da senhora. E a moto que os dois bonitos estavam passeando aí, fazendo roubo, também era roubada. Eles roubaram a moto. E é daqui da quebrada, viu? Os dois aqui da quebrada, roubando na quebrada, o que é ainda mais vergonhoso.